Vamos para o João Vitor de novo. Então, Chico, você explicou ali a questão da marca da economia aqui no Brasil e tal. Achei muito interessante a explicação sua e realmente faz sentido, né? A empresa não tem que colocar dinheiro aqui para perder, né? Ninguém entra no jogo para perder, claro que não. Exato, exato. Mas você não acha que esse modelo que a gente tem aqui no Brasil não empaca muito essas vendas? Do tipo de uma marca tem que construir um ponto, ter um local específico ali, tipo, é a concessionária, né? Ela tem que ter todo um ponto bonitinho ali e tal. Em vez dela só vender para uma loja, uma loja multimarca, como se ela fosse uma distribuidora. Mas aqui no Brasil tem um modelo de concessionária que só pode vender da marca dela, de tal coisa. E, tipo, às vezes, por exemplo, a Bajaj mesmo, ela é moto, como a gente está falando, muito boa. Mas, por exemplo, o Honda vende muito porque tem muita Honda. Mas será que se tivesse multimarca do tipo a 160 da Bajaj, do lado da 160 da Honda, será que as duas não estaria, tipo assim, num patamar... Não tenho uma palavra, mas, tipo assim, não estaria em outro patamar? Tipo, será que a CG estaria vendendo tanto assim se tivesse uma do lado da outra? Isso que eu estou querendo dizer, como se fosse uma loja multimarca. Eu entendo. Eu trabalho na farmácia. Você não vê, tipo, a CIMED, que é um laboratório gigante, você não vê loja só dela. Claro que não, você vê, tipo, vários laboratórios numa farmácia. E a analogia, assim, meio errada, né? Mas é isso que eu quero dizer, tipo, não faz sentido uma marca só, ela tem que vir pra cá, ela tem que abrir a fábrica, ela tem que abrir, ou então importar as peças que seja, mas ela tem que abrir um ponto de venda. Você não acha que isso aí também empaca demais a economia aqui, não? Principalmente as questões de moto e carro, né? Totalmente, João. Você está certíssimo. O seu raciocínio é correto. O modelo brasileiro é um modelo extremamente travado, como você falou. Então, o que a gente precisa ter aqui no Brasil pra poder destravar? É um modelo disruptivo, que não seja nesse molde de rede de concessionários, e sim pontos de venda e pontos de manutenção, pontos de manutenção e garantia, que é o que existe lá fora. Lá fora existem redes de concessionários autorizados e pontos de venda autorizados, pontos de manutenção e venda autorizados. Isso existe no mundo inteiro, não somente no Brasil. Lá na Europa, lá nos Estados Unidos, no Japão, e na Europa, por exemplo, Portugal, você vai lá em Portugal, tem uma loja que tem Suzuki, Honda, Yamaha, tá vendendo tudo zontes, eles vendem tudo. E lá em algumas dessas lojas que tem autorização pra fazer a manutenção e garantia dessas motos, ou seja, são pontos autorizados de manutenção e revenda, e venda, na realidade, você pode fazer a manutenção e garantia, não necessariamente na concessionária. Então você acaba tendo uma abertura maior, maior capilaridade em alguns pontos que não tem concessionário, e não existe interesse em ter concessionário, porque é caro ter uma estrutura de concessionária. Porque quando você pensa em concessionária, galera, você tem que seguir um padrão, você tem que comprar o mobiliário do padrão da marca, pintar, tem que ter o ferramental exigido pela marca. Então você tem um investimento inicial altíssimo, porque aquela bandeira exige uma franquia, gente. Ela exige que você tenha tudo no padrão. Então se você vai abrir um concessionário Honda, você tem que botar lá, sei lá, 5 milhões de reais pra abrir um concessionário Honda. Você tem que ter X elevadores, X ferramentais pra poder fazer manutenção, você tem que ter um mobiliário pra vendedores, mobiliário pra não sei o que, Você tem que ter toda uma estrutura nas cores, na pintura, no tamanho do prédio pra poder comportar essa estrutura. Vocês entendem? Então não é tão simples. Existe uma exigência. E isso é um modelo que o Brasil segue. Um modelo antiquado, um modelo travado. E aí o que muda em relação a outros países? Que a Honda e outras marcas, e aí a Honda não ganha, Porque nesses outros países, outras marcas, elas conseguem ter uma capilaridade. Porque elas estão juntos lá, com a Honda, com a Yamaha. Tá lá vendendo. No mesmo hall, tem uma Honda, tem uma Yamaha, com preços competitivos. Então nesses outros países, que não é o Brasil, o cara consegue comprar uma moto Honda com preço muito competitivo, comparado a uma Suzuki, ou a Yamaha, ou a Onsontes, ou qualquer outra marca que vocês imaginarem. É muito interessante. Seria muito legal se todo brasileiro pudesse ter a oportunidade de ver isso em outros países, né? Pra eles poderem ter... Porque todo brasileiro que vai pra outro país e vê isso, fala assim, velho, que absurdo, cara. Como o nosso país é atrasado. Os caras estão vendendo várias marcas e modelos aqui, uma do lado da outra. E as marcas quebrando o pau, velho, pra vender num preço competitivo. Por quê? Porque é a concorrência. A Honda, ela consegue ser Honda, porque ela tá em mil concessionários aqui no Brasil, em vários lugares que outras marcas não estão. Porque essas mesmas marcas que têm 0, alguma coisa por cento, elas não estão dispostas a sair desse modelo arcaico que é a lei Ferrari de exigir concessionários e não pontos de venda. Elas podem fazer isso, se elas quisessem. Mas elas preferem ganhar dinheiro com a rede de concessionários, porque isso também faz parte do jogo que essas mesmas montadoras lucram. Isso faz parte de todo um negócio, galera. Montadora, hoje elas têm, além da franquia que ganha dinheiro, elas também são bancos. Vocês sabiam disso? Dá lucro. Da mesma forma que Magazine Luiza deixou de ser... Magazine Luiza, ela não quer vender eletrodomésticos, ela quer vender financiamento, ela quer vender crédito. É banco, é igual a banco, quer vender crédito, galera. E Honda e Yamaha, hoje eles querem vender crédito, ganhar dinheiro assim com o quê? Com consórcio. Acaba sendo mais um item ao invés de só vender moto. Então eles querem vender crédito para as pessoas. E ganhar nos juros. Quem acha que consórcio não tem juros é um trouxa. Então, o nosso país, ele precisa ter um player que entra aqui e fala assim, eu vou acabar com isso aí. Eu vou entrar com a forma disruptiva. Eu vou abrir pontos de venda. Quem quiser vem para cá, a gente vai vender a moto, a gente garante. Eu não vou ter medo. Se o cara lá no Cabral Bell do Judas, ele não vai conseguir ter o suporte, a gente vai dar o suporte, porque hoje existe internet, um troço chamado internet que dá para você dar treinamento. E a gente vai conseguir exigir desses caras um atendimento e um serviço de primeira. Essa empresa que chegar aqui no Brasil, a primeira que fizer isso, vai sofrer dificuldades, porque isso não é fácil. Você quebrar um pensamento arcaico não é fácil. Mas vai sofrendo no início, mas depois quando o troço embalar, vai romper essa barreira. Aí vamos um exemplo. Uber. Uber, quando chegou aqui no Brasil, há 12 anos, 12, 10 anos, ela teve uma série de problemas. Inclusive, as pessoas que faziam Uber eram agredidas. Quem lembra da época aí? O cara que estava fazendo Uber tomava uma porrada de taxista. Teve gente até que, teve outras, fez a passagem por causa dessas situações. E, hoje, Uber teve essa dificuldade toda, inclusive prefeituras que não permitiam Uber. E a gente pensando, pô, Uber não vai se segurar, não vai se manter. Mas foi disruptivo. Hoje, você fala táxi ou você fala Uber? Eu vou pegar um Uber ou pegar um táxi? Ninguém fala mais táxi. Eu vou pegar um Uber. Por quê? Porque o Uber, ele acabou com essa forma de você se deslocar nos lugares com táxi. O que que fala em rádio táxi hoje? Vocês lembram rádio táxi? Você ligava pra central, aí passava um rádio pro taxista. Existe mais. Você vai pegar um aplicativo. Por quê? Porque foi uma forma disruptiva. Quebrou as pernas. Do próprio status quo, do cara comprar uma placa, existia todo um esquema. Quem é que lembra disso? Quanto é que custava uma placa de táxi? Era um preço quase de uma casa. Só a placa. Às vezes custava um carro. Só uma placa. Que era o direito. A placa que se chama é o direito de você ter um táxi. Isso era um negócio, era um mercado à parte. Acabou. Não existe mais isso. Hoje qualquer um pega o aplicativo, baixa o aplicativo, se cadastra. É liberado o cadastro, vai lá e roda. Vai fazer o teu. Faz o teu corre. Isso é disruptividade. Isso vai acontecer. Vai chegar um momento que uma empresa vai chegar no Brasil e vai falar assim, pronto, agora todo mecânico, toda oficina mecânica que tem o mínimo de estrutura, que passe no nosso crivo, o mínimo, vai poder nos representar e vender nossos produtos. No Brasil inteiro. Aí o cara vai lá e fala, pô, eu quero vender essa moto. Eu tenho estrutura assim e tal. Aí ela vai dizer, ó, você vai ter que ter tal ferramental, você vai ter que ter tal estrutura mínima. e não simplesmente com a cor que eles querem, o mobiliário que eles querem. Eu não tô nem aí pra isso. Eles querem que você tenha o mínimo de estrutura pra poder vender o produto deles. E ainda atender na ativação dessas motocicletas. Pronto, tá feito. Vai lá, recebe a moto, vende. Vai ser difícil no início, mas depois vai dar certo. Como Uber. Só que o Brasil ainda é muito atrasado. Mas isso vai acontecer. Música 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 Música